Oi, eu sou Arley Oliveira da PlayCode e no vídeo de hoje você vai finalmente descobrir qual é a melhor linguagem de programação. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar a escolher a melhor linguagem de programação para você, pois não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Sempre vai depender do problema a ser resolvido e também decisão do programador. Tem situações onde o programador tem essa opção de escolha e é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, servir como um guia para te ajudar a fazer essa escolha. Antes de ir para a escolha, eu quero deixar claro que os fundamentos da computação sempre continuam os mesmos, e isso há várias e várias décadas. Então, independente da linguagem de programação que você escolha usar, você sempre vai precisar de lógica de programação, orientação a objetos e SQL. SQL é uma linguagem de consulta de banco de dados. A forma mais comum de aprender esses três pontos, que são fundamentos da computação, ou é através de um curso técnico que você pode fazer aí na sua cidade mesmo, presencialmente. Tem os cursos técnicos que são integrados ao ensino médio também, que são muito bons. Eu recomendo, se você tiver essa opção. A outra opção seria as faculdades, desde sistemas de formação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Todas essas faculdades, elas também ensinam esses fundamentos. E você também tem a opção de aprender com a PlayCode. Hoje a gente tem cursos que englobam esses três pontos fundamentais. Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em saber mais sobre os treinamentos da PlayCode, basta clicar nesses links. Quando você for aprender lógica, eu tenho alguns pontos importantes aqui. Quero deixar claro que é uma opinião pessoal, baseada na minha experiência de 14 anos trabalhando com tecnologia. Eu não recomendo aprender lógica de programação com Portugal. O que é o Portugal? É uma pseudo-linguagem de programação, onde ela tem todos os comandos em português. Então, se você usasse o IF, por exemplo, que é muito comum em todas as linguagens, o comando IF. No Portugal, você usaria o comando SE, em português. E nós temos no mercado também o Visual G, que basicamente é uma ferramenta que executa esse Portugal. Então, você vai escrever, você vai usar uma ferramenta e escrever todos os comandos em português. Mas, como eu disse, é uma pseudo-linguagem e você, em momento algum da sua carreira, você vai usar isso para desenvolver um software de verdade. Para fazer uma analogia aqui e deixar mais claro, imagine que você é um adulto e ainda não saiba andar de bicicleta. Você tem a opção de andar de bicicleta tentando, né? Você vai para um campo ou gramado, o que for, e vai tentar, e vai cair, e vai errar, e vai tentar de novo. Ou você tem a opção de colocar aquelas rodinhas de crianças, que geralmente as crianças usam. Você pode até aprender a andar de bicicleta usando aquelas rodinhas, mas não é a opção mais rápida. Então, é um artifício que você vai usar provisoramente e depois não vai usar mais. Então, eu penso da mesma forma. Se você é adulto e quer aprender a andar de bicicleta, eu recomendo que você não use as rodinhas. E se você quer aprender a programar e ainda não sabe lógica, eu recomendo que você também evite essas, entre aspas, né? Essas rodinhas, que são esse visual G, e o que usa, né? Internamente usa o portugol. Novamente, eu quero reforçar que isso é uma opinião pessoal. Então, tem faculdades, tem professores de programação que indicam esses artifícios. Eu, particularmente, o Arley, não indico. Uma outra opção também, que as pessoas geralmente usam, né? Que tem ficado até bastante popular, são as ferramentas visuais. Não sei se você já viu, são aqueles bloquinhos que você fica arrastando e cria pequenos joguinhos pra você treinar a sua lógica. É até válido, porém, novamente, eu não recomendo. Se você já é um adulto, eu não recomendo. Se for criança, com a idade de 10 anos, 9 anos, é até legal, assim, porque facilita, né? A criança ainda não tem total domínio do teclado, de digitação, esse tipo de coisa. Então, arrastar o componente visualmente facilitaria, sim. Mas, novamente, é um artifício que não é muito útil e você simplesmente vai descartar depois que aprender uma linguagem de verdade. Então, a abordagem que eu defendo pra aprender lógica de programação é você usar uma linguagem de verdade. Nesse caso aqui, a linguagem pouco importa. Pode ser C, pode ser Pascal, C++, Java, Python, Ruby, PHP, não importa. No caso dos cursos da PlayCode, a gente, por uma questão de abranger um pedaço maior do mercado, a gente escolheu, a gente optou por usar pra utilizar o PHP. Mas nada impede que você aprenda a lógica de programação com a PlayCode e depois você parta pra uma outra linguagem além do PHP. Aprender orientação a objetos é uma parte que tem muito conteúdo pra você entender. E assim que você entender essa base da orientação a objetos, eu indico que você também parta pra implementação, né? Pra prática usando uma linguagem de verdade também. Tem os conceitos lá como classe, herança, método. São conceitos que, no meu caso, principalmente, eu me lembro como se fosse hoje, eu aprendi orientação a objetos na faculdade. Mas eu só fui realmente entender orientação a objetos quando eu, usando a linguagem C Sharp e um editor de código chamado Visual Studio, eu consegui ver ali na prática a utilidade da orientação a objetos. Um outro fundamento aí, importantíssimo, é o SQL. Principalmente se você desenvolve sistemas de informação usados em empresas, sistemas de contabilidade, sistemas financeiros que geram relatórios, é essencial você conhecer e dominar o SQL. Não só o SQL, mas também toda a base de banco de dados. Então, conceitos como chave primária, chave estrangeira, relacionamentos, você também precisa conhecer e saber implementar isso, colocar na prática usando o SQL. Vou colocar na descrição desse vídeo também um conteúdo, um artigo que eu escrevi muito completo, que te dá a base aí de SQL e banco de dados, pra você entender melhor o que é isso aí. Então tá, a gente aprendeu lá na faculdade os fundamentos da computação, ou aprendeu com a PlayCode, ou aprendeu em curso técnico, e você já sabe, já conhece pelo menos uma linguagem. No meu caso, eu saí da faculdade sabendo o Pascal, e também a gente aprendeu orientação a objetos usando o Java. Mas tem faculdades que ensinam o C e o C++. Depois que você aprendeu esses fundamentos, você vai partir aí pro mercado de trabalho. E é nesse ponto que você precisa fazer essa escolha, de qual linguagem você quer investir tempo pra estudar, e se tornar um especialista. Pois saber os fundamentos é muito importante, mas também ser especialista em uma tecnologia é mais importante ainda. É aí que você vai se diferenciar no mercado. Essa escolha vai depender principalmente do rumo que você escolher pra sua carreira. A partir do momento que você escolhe a carreira, terão as linguagens mais comuns e mais usadas no mercado. Então, de certa forma, você já vai ter escolhido a linguagem que você está mais propenso a aprender, a se especializar. Se você escolher ser um empregado, ou seja, trabalhar pra uma empresa, você tem essas opções aqui, de acordo com o tipo de empresa. É claro que vai ter empresa que se enquadra em um desses itens aqui, mas que não vão usar exatamente essa linguagem que eu indiquei aqui. Se você vai trabalhar, se você quer trabalhar em uma grande empresa, uma tecnologia muito usada é o Java. Então, neste caso, eu investiria tempo me especializando no Java mesmo. É uma linguagem muito robusta, que tem muita documentação disponível na internet e ela já é bem confiável por grandes empresas. Pequenas e médias empresas costumam usar muito o PHP, principalmente porque elas têm a parte web, que seria o site delas, e também esses sites integrados com alguma área da empresa. A área comercial, por exemplo, se estivermos falando de um comércio eletrônico. Ou até mesmo por meio do WordPress, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo muito usado por pequenas e médias empresas. Se você quer seguir carreira sendo um empregado, trabalhando pra uma fábrica de software, uma fábrica de software é uma empresa onde a tecnologia é a atividade fim. Ou seja, ela presta serviços de tecnologia para outras empresas, como montadoras de carro, empresas de tecnologia de comunicações, entre outras. Em fábricas de software, geralmente, a gente encontra todo tipo de tecnologia. É um ambiente bem legal pra trabalhar, porque você tem a chance de experimentar um pouco de cada coisa. Mas, no geral, as tecnologias mais usadas são o C Sharp ou o Java, porque essas fábricas de software maiores, elas geralmente prestam serviços pra grandes empresas. Se você quer ser empregado de uma empresa mais descolada, as chamadas startups, elas são mais abertas pra usarem tecnologias novas. Eu mesmo já fui sócio de uma startup e a gente usava lá o Ruby. Mas também eu tinha muitos amigos que tinham empresas que usavam o Python. O Python também é muito usado em grandes empresas como o Google, por exemplo. É uma excelente opção. Novamente, apesar de citar poucas linguagens aqui, essa configuração aqui pode mudar de acordo com a empresa. Agora, uma última opção aqui, se você escolheu ser empregado, nós temos as agências de design. Geralmente, essas agências pegam campanhas de publicidade de grandes empresas e fazem a parte tecnológica. Ou seja, criam hotsites, criam pequenos aplicativos com integração em redes sociais, esse tipo de coisa. Pra parte web, essas empresas geralmente usam o WordPress. E você ou vai usar o PHP ou usar tecnologias web, como HTML, CSS e JavaScript. É um tipo de empresa bem legal pra trabalhar pelos desafios. Geralmente, a parte de inovação que surge, né, geralmente vem através de agências com campanhas de publicidade de grandes empresas. Aqui eu concluo essa parte de carreira, né, se você escolheu ser empregado. E agora a gente vai partir pra carreira de freelancer. Que também costuma ser uma boa opção de carreira. Se você quer ter um pouco mais de liberdade, trabalhar em casa, esse tipo de coisa. Agora a gente vai dar um tempo nesse vídeo, porque ele tá ficando longo demais. E amanhã eu vou publicar a continuação dele. Então eu vou continuar te mostrando a carreira de freelancer, quais as linguagens mais usadas. E também a opção de carreira na qual você pode criar o seu próprio negócio. Além disso, você também vai ver que o tipo de software influencia muito na linguagem de programação que a gente vai usar. É claro, se você tiver no início de carreira, essa opção de escolher exatamente a linguagem que você vai usar, nem sempre vai estar ao seu alcance. No máximo que você vai escolher é o tipo de empresa que você quer trabalhar, e você vai arrumar um emprego nesse tipo de empresa, e lá eles provavelmente já terão escolhido essa tecnologia. Então você simplesmente vai usar o que eles escolheram. Mas depois, à medida que você vai ficando mais experiente, ou depois cria o seu próprio negócio, você vai ter essa opção de escolher você mesmo a tecnologia. E nesse caso, o que vai influenciar a sua decisão é o tipo de software que você vai criar. Seja um aplicativo para celular, seja um site, seja um sistema web, ou até mesmo um game, caso você escolha criar games. É isso aí, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, compartilha, isso é muito importante para o canal crescer. E coloque aí seu feedback nos comentários também. Grande abraço, até amanhã e tchau!